Vamos se aquecer Dizer que eu já não te amo Como o tempo é mais longo Vamos fazer mais uma vez É, tudo é azul Sentimento novo Um amor fiel Feito só pra nós Nada mais é azul Pro meu coração Vou fazer o estilo Soledão Sem você, sem você Sozinho vai chorar Sem você, sem você É o vizinho assim O mundo sem luz e sem cor Uma noite sem prazer Meu mundo da cor sobrou É hora de saber Eu quero o bebê Que delícia, meu parceiro Eu quero o bebê Eu quero o bebê Eu quero o bebê Eu quero o bebê Café Que do samba Pra dizer Vá, 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 vó Jiménez Hoje é sua Minha alegria Outra vez É dia de harmonia Sem você Noite fria Solidão Vem dizer pra você Jiménez Esconde o segredo Só me fez chorar Vou dizer que eu não beijo Com você Nem um beijo Outra vez Desejo É dizer pra você Te amo Não dança a nossa dança O amor é teu segredo Dos olhos de esperança Mas tenho medo Porque o meu coração Bateu emoção E já é tentação Uma forte paixão Volta a coragem pra dizer Te amo Que eu amo você Volta a coragem pra dizer Que eu amo você Você Se quer fugir do nosso amor Não seja tão bobagem Vai se arrepender Mudando as ergas da paixão Meu coração pode doer Você que sempre evitou Os olhos vão ganhou Mas não só me perdi É hora de assumir o nosso amor Você que sempre evitou Levar alguém a sério Pra não se envolver Mas ninguém se apaixonou Já não consegue responder Alô Cleber A nossa relação Não é mais só um prazer Não foi só um prazer É amor É paixão Bem forte, bem forte O que? Já mais uma noite Sem meu corpo pra chamar O que? Queremos fugir de mim Fazer de mim tão pouco Depois de tudo que passamos Você conseguiu Esquecer Esquecer Alô Cleber Passar mais uma noite Sem meu corpo pra chamar De novo Alô Cleber Queremos fugir de mim Fazer de mim tão pouco Alô Cleber Depois de tudo que passar O som é o som é o som é o som Quem sou eu Não sei quem sou quando estou com você Me sinto a cesta de cinema Esqueço de qualquer problema Onde está? O meu juiz aonde foi parar O sentido é só você chegar Se a vontade de me enamorar Valeu Conhecer você valeu Sem seu amor Só aquecimento Na entrada minha vida Acontei Com o coração E atirei A possibilidade De passar Quem sabe bem? Oh! É um curto circuito Aqui dentro de mim Que esplange no pico Quando eu tô fim É você É você Eu choro Com saudade de você Nosso papo está do jeito Que você deixou Nossas fotos sobre a cama O lençol sinto do cheiro Uma imagem na varanda Só confunde o meu desejo Mas não tem muita esperança Pois quem ama quer voltar Quando o coração balança Não dá pra ser Quem lembra vem Baixinho Amor Aqui É só Outra vez Alô Juba Chega mais meu parceiro Não esqueça que na época da escola Que você matava a aula Na igreja ou quando morra E passava o seu caderno E as vezes estava rola E a gente namorava No escuro do cinema Eu chorei quando você saiu De cena Pra fazer com o sul do mal E a pra cidade Eu fui pra suas armadas Compretei maioridade Você na minha história Me matando de saudade E depois cair no mundo E nessa minha trajetória É um milagre te encontrar Agora E o pior é que agora Você já tem compromisso Tem aliança no verde Eu também, eu também O melhor é ir embora Que é pra evitar o risco De partir ao meio o coração De alguém Quem sabe assim Desejo Coisa linda Pra você Cuida dos seus Mas deixa os nossos sentimentos Desejo Fazer saúde Que o bom Deus Não juge Pra você Cuida dos seus Pra eu Cuidar dos meus Mas deixa os nossos sentimentos E eu apareço em momento Antes de gerar Os seus homens É pra ter nos meus O farão das estrelas Te procuro Nosso dos meus sonhos Para não perdê-la Você toma um corpo de amor Tão desconto feliz Pra revela Uma linda e cheia de luz Meu corpo de estrelas É tão bonito o amor Que a gente faz Tem tanta cor Tem tanta paz Nos braços da estrela calente Como adolescente Eu me dei Pro brilho da nossa verdade Durar para a eternidade A estrela da felicidade Encontrei A primeira vez Que eu te vejei No céu da cidade de Neon Voei nos teus braços Me joguei Voei 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 de prazer No céu de anil Contigo ao meu lado Eu vou voar Em qualquer lugar Nesse Brasil Te amar Te amar Te amar A primeira vez Que eu te vejei Que eu te vejei No céu da cidade de Neon E nos seus braços Me joguei Voei 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 de prazer No céu de anil Contigo ao meu lado Eu vou voar Em qualquer lugar Nesse Brasil Te amar Te amar Eu te amei Com toda força E o amor Fui muito além Do meu querer Te dediquei A minha vida Eu busquei A felicidade Pra nós dois Mas ficou tudo pra depois Chegou ao fim Não tem saída Te amei Te amei Com toda força E o amor Fui muito além Do meu querer Te dediquei A minha vida Eu busquei A felicidade Eu busquei A felicidade Eu busquei Eu busquei Eu busquei Eu busquei Eu busquei Agora eu Agora eu aqui sentado Ao pé da cama Sempre olhando Me dizendo que me ama Relaxe Você não escuta O que eu vou te dizer Sou louco por você Vamos nos deitar E fazer amor A noite Se mexer Eu busquei Eu busquei Eu busquei Eu busquei Eu busquei Quero agradecer Lá de high É de coração Descer nosso laço Nasce de paixão Enquanto eu te dizer Me senta mal Me vamos viver Feliz para sempre Me lembro você Dizendo Volto pra contigo Da pra fora Da frente Dos seus amigos Eu busquei Tá só Se vejo O que aconteceu O destino Reservou Você Agora eu Aqui sentado Ao pé da cama Me sento Olhando Me dizendo Que me amam Relaxe Se escuta O que eu vou te dizer Sou louco por você Vamos deitar, fazer amor Vamos deitar, fazer amor Vamos deitar, fazer amor Comemorar nossa relação, não desfriar esse momento lindo E comemorar nossa relação, não desfriar esse momento lindo Se eu fosse falar o que eu sei de você, ninguém vai botar fé Eu não cresci, se eu tenho e criei, vi você ser criança A gente até tentou se namorar, mas o mau pião não deixou rolar Deixou saudade daquela idade E hoje, senhora, uma tarde eu me encontro com você A menina virou mulher, mas eu sinto que ela quer Mas eu sinto que você só quer aventura Você viva da sua vontade, vai embora de vez A menina virou mulher, mas eu sinto que ela quer Eu te vi na rua, de montada azul, de abraço e beijo Que estão bem Eu te vi distante, com cara estranho Estraguei meu dia, sem querer Eu te vi na rua, de montada azul, de abraço e beijo Que estão bem Eu te vi distante, com cara estranho Estraguei meu dia, sem querer Mas se lembra que eu fui o primeiro na cama E hoje, senhora, uma tarde eu me encontro com você A menina virou mulher, mas eu sinto que ela quer Mas eu sinto que você só quer aventura Você viva da sua vontade, vai embora de vez A menina virou mulher, mas eu sabe o que ela quer Eu te vi na rua, de montada azul, de abraço e beijo Quis não ver Eu te vi distante, com cara estranho Estraguei meu dia, sem querer Eu te vi na rua, de montada azul, de abraço e beijo Quis não ver Quis não ver Eu te vi distante, com cara estranho Estraguei meu dia, sem querer Oi amor, sou eu Tô ligando a essa hora, porque a lua me apareceu Esse brilho de felicidade Se escondeu E dizendo que eu pertenço a você Pode acreditar Dessa vez eu não entregar de corpo inteiro Me apaixonar E viver o sentimento verdadeiro Que é amar E viver eternamente ao lado seu Pesso é você E senhora a ma cara Vivo pra dizer Foi amor, sou eu Foi amor, foi amor, sou eu Foi amor, foi amor, foi amor, foi amor, foi amor, foi amor, foi amor Foi amor, foi amor, foi amor, foi amor Eu tô olhando nessa hora porque a lua me apareceu Meu sobrinho de felicidade me escondeu Sempre que eu pertenço a você, pode acreditar Dessa vez eu me entregar de corpo inteiro De apaixonar e viver o sentimento verdadeiro Quero amar e viver eternamente a lá no céu Quero ouvir vocês, velho! Alô, fubá! É meu parceiro, tamo junto Em você, senhora marcada Lindo pra dizer Até de madrugada Eu penso Eu sou eu Você E senhora marcada Lindo pra dizer Oi, amor, sou eu Oi, amor, sou eu Oi, amor, sou eu Oi, amor, sou eu Vem Vem Oh, 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 oh Logo eu, que minha chave cara caiu na selada Logo eu, deitei a acreditar que tava apaixonada Logo eu, que sempre fui fechado, abri meu coração Logo eu, entrei nessa curada, que decepção Tô provocante, tô delegante, desconcentando Usando chave pra me conquistar Carinhosa, toda negosa, maliciosa Eu tô de tudo pra me dominar Eu tenho muita moral Só desvidei mal Ela foi questionária na cara de pau Ela não vale nada Ela é uma gachinha, mas não vale nada Ela não vale nada Ela é uma gachinha, mas não vale nada Ela não vale nada Ela é uma gachinha, mas não vale nada Ela não vale nada Ela é uma gachinha, mas não vale nada E não existe malandro pra mulher E não existe um malandro pra mulher Onde é que vai fazer quando elas usam do poder pra ter o que quiser Logo eu que deixava o cara cair na celular Logo eu que tentava acreditar que tava apaixonada Logo eu que sempre fui fechada abri meu coração Logo eu metendo essa curada que decepção Com provocante, toda elegante, me esforço é fã Usando chave pra me conquistar Carinhosa, toda negosa, aleciosa Tentou de tudo pra me dominar Eu tenho muita moral, sabeu se bem mal Ela foi na senhora, tem que mexer Ela não vale nada, ela é uma gacinha, mas não vale nada Ela não vale nada, ela é uma gacinha, mas não vale nada Ela não vale nada, ela é uma gacinha, mas não vale nada E não existe um malandro pra mulher E não existe um malandro pra mulher Onde é que vai fazer quando elas usam do poder Pra ter o que quiser Eu sofrendo de amor, mas dizendo a verdade E agora eu sou merecedor da tua fidelidade Mas pra ser a mulher mais feliz desse mundo Basta acreditar que o sentimento é profundo Vai ver que a razão de viver Tá focada em você Meu coração é todo seu E quando a gente quer Basta dizer sim Então volta pra mim Eu tô querendo vaciar essa vontade Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Lembro da gente se amando embaixo do chuveiro Vendo o banheiro e não dá Deixa vagar, deixa vagar, deixa vagar, deixa vagar E namorando na cozinha com feijão no fogo A conduz de luz e se enxerar Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Eu tô sofrendo de amor Mas dizendo a verdade E agora eu sou merecedor da tua fidelidade Mas pra ser a mulher mais feliz desse mundo Basta acreditar que o sentimento é profundo Vai ver que a razão de viver Tá focada em você Meu coração é todo seu E quando a gente quer Basta dizer sim Então volta pra mim Eu tô querendo vaciar essa vontade louca Lembro da gente se amando embaixo do chuveiro Vendo o banheiro e não dá Deixa vagar, deixa vagar, deixa vagar, deixa vagar E namorando na cozinha com feijão no fogo A conduz de luz e se enxerar Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Lembro da gente se amando embaixo do chuveiro Vendo o banheiro e não dá Deixa queimar, deixa vagar, deixa vagar, deixa vagar E namorando na cozinha com feijão no fogo A conduz de luz e se enxerar Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Eu era feliz Eu era feliz sem saber Tanto exagerado, não dá Tanto exagerado, não dá falsidade Eu não entendi só Eu quero ver vocês, vocês já xingam Tanto exagerado, não dá falsidade A madrugada Pré-aquecimento, hein Nós de confião Pois preciso entender Pra aprender a valorizar O que vem, ô A mina de fé A mina de fé Pois preciso entender Não se deve laranja a mar A mina de fé A mina de fé Faz tempo que a gente não é Aquele mesmo par Faz tempo que o tempo não passa É só você estar Vim Parece que adormeceu Porque era noite de amanhecer Até aquele nosso amor Aquela noite de verão Agora a chuva é temporal E todo o céu vai desamar Até parece que o amor O amor não deu Até parece que não sou o meu mar Você reclama do meu apogeu Do meu apogeu Do meu apogeu E todo o céu vai desamar E todo o céu vai desamar De só vou iludir Quem gostar Quem gostar faz o barulho aí, gente E ainda não ia desamar E agora a gente vai desamar E todo o céu vai desamar Qualquer hora vai lá, depois do meio-dia Pra notar como a casa tá cheia Dia de saudade de você, dia de vazio e prazer a dor Dia de bebê, não de bebê, se jogando pelo correio E fica triste em você, quer adeçar qualquer sabor Sua polícia derrubar Quem sabe bem? Bota a cor, de novo, de novo Outra dor, outra ferida, eu morro, eu morro E fica triste, fica agora, pra sempre, pra sempre Dá um jeito na bagunça da gente, da gente Bota a cor na nossa vida, de novo, de novo Bota a cor, outra ferida, eu morro, eu morro E fica triste, fica agora, pra sempre, pra sempre Dá um jeito na bagunça da gente, da gente Tô chovando no mesmo lugar, tenho as mesmas manias Da igual do mundo depois que clareia Porque o mundo vai lá, depois do meio-dia Pra notar como a casa tá cheia Cheia de saudade de você, cheia de um vacio abraçador Cheia de viver e não te ver, circulando pelo corredor Tudo fica feio sem você, virado em só qualquer sabor Nosso arco e nos degradê, tá incomodou Bota a cor na nossa vida, de novo, de novo Outra dor, outra ferida, eu morro, eu morro E fica triste, fica agora, pra sempre, pra sempre Dá um jeito na bagunça da gente, da gente Bota a cor na nossa vida, de novo, de novo Outra dor, outra ferida, eu morro, eu morro E fica triste, fica agora, pra sempre, pra sempre Dá um jeito na bagunça da gente, da gente Tô no mesmo lugar, em as mesmas marinhas Ainda do mundo é coisa que clareia Você já tentou me amar, mas o nosso amor era o quê? Eu queria só brincar, você não queria brincadeira Ajuda aí, ajuda aí Beija a sua boca, mas sem compromisso Eu vou te querer, só um pouco mais Pra ver se esse amor é o que me satisfaz Que você não para pra pensar Que eu tô querendo o seu amor Só vou entrar nessa de sonhar Pra não me amanecer aos seus poucos É lançar os tudo, o povo está Só vou pôr, só vou matar Ai, mas nada melhor é deixar pra lá Você já tentou me amar, mas o nosso amor era o quê? Eu queria só brincar, você não queria Eu vou ser brincadeira Que bom, desde nunca Já virou um vício Beijo a sua boca, mas sem compromisso Eu vou te querer, só um pouco mais Pra ver se esse amor é o que me satisfaz Que você não para pra pensar Que eu tô querendo ser o amor Eu vou entrar nessa de sonhar Pra não me amanecer aos seus poucos Melhor deixarmos tudo, o nosso amor é o que me satisfaz Mas nada melhor é deixar pra lá Você não para pra pensar Que eu tô querendo ser o amor Eu vou entrar nessa de sonhar Pra não me amanecer aos seus poucos Melhor deixarmos tudo como está Nós tomamos só uma cara Ai, mas nada melhor é deixar Você não tá leidona, senhora, nessa relação Não aparece e me retorna minha ligação Já faz um tempo que a gente não se vê Agora Você me vem com essa história que vai me seguir Só pra saber o que eu faço e quando eu descobri Eu tô perdido com você se alcançar Acorda Nada a ver, senta aí Não me preocupa de se dormir E você vem com essa bobagem Quer saber o tanto aqui E vou te contar o que eu senti Eu notei essa mesma bobagem Por você eu chorei Olha só o que dá a saudade Por você eu chorei E ficar sem você é vontade Por você eu chorei Olha só o que dá a saudade Por você eu chorei E ficar sem você Você não tá levando a sério a nossa relação Não aparece nem retorna a minha ligação Já faz o tempo que a gente não se vê E agora? Você me tem com essa história que vai me seguir Só pra saber o que eu faço quando eu descobri Tô perdido com você se eu for Olá, nada bem Senta aí, andou meu compadre sem dormir E você, vem com essa bobagem Quer saber o tanto aqui E vou te contar o que eu senti Eu não creio, essa mesma bobagem Por você eu chorei Ai 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 Olha só o que dá saudade Por você eu chorei Ai, 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 ai E ficar sem você é maldade Por você eu chorei Ai, 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 ai Olha só o que dá saudade Por você eu chorei Ai, 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 ai E ficar sem você Tô falando sério Tá ficando tarde Tenho que ir embora Já perdi a hora Perdi a cabeça Mas valeu a pena O que aconteceu O que aconteceu Já é madrugada Se eu não for pra casa Pode complicar O meu compromisso Com a mulher que eu vivo Tem hora marcada Para terminar Não adianta eu viver com o amor de aparências Se essa pessoa já não me faz feliz Bem feliz Chega uma estágio em casa Para o Flamengo subar Ela quer ver me censurar Só depende de você Decide se quer ficar do meu mar Pra acordar Tanto dia, tanto dia Se você me promete Se você me promete Eu soube quando vou reconhecer Eu soube quando vou reconhecer Eu resumo Eu soube quando reconhecer Eu resumo Eu soube quando conhece Só que pra acordar Tanto dia, tanto dia Eu tenho que ir embora Já perdi a hora Perdi a cabeça Mas valeu a pena O que aconteceu, o que aconteceu Já é madrugada Se eu não vou pra cara, pode complicar O meu pão pra mim, senhor Com a mulher que eu vivo Tem hora marcada para terminar Não adianta eu viver com amor de aparências Essa pessoa já não me faz feliz, bem feliz Chego mais tarde em casa, paro com amigos no bar Ela quer me censurar Só depende de você, decidi se quer ficar Do meu lado, acordar toda a tira Se você me prometer, me assumir Quando amanhecer, eu resolvo minha vida Só depende de você, decidi se quer ficar Do meu lado, acordar toda a tira Se você me prometer, me assumir Quando amanhecer, eu resolvo minha vida Já me cansei de ficar por aí Vagando sem desfina chorar Você, apostei em tudo que tinha E perdi, mesmo assim não desisti De ser feliz Eu sei que pode até demorar Pra esquecer Todas as coisas que eu vivi com você Tanto amor Mas não perco a esperança Te encontrar Nem que seja nem bonito Eu vou buscar Alguém que venha a mim Pra ser a paz Pro amor Que tiver tua casa no meu peito E leve a dor SOS, paixão Diz no meu coração O que não sabe, não pode Viver se tem o amor Mas que pena ter que Me dizer Que acabou Que pena que acabou SOS, paixão Diz no meu coração O que não sabe, não pode Viver se tem o amor Mas que pena ter que Me dizer Que acabou Eu já me cansei De ficar Por aí Vagando sem destino A chorar Por você Apostei em tudo que tinha E perdi Mesmo assim não desisti De ser feliz Eu sei que pode até demorar Pra esquecer Todas as coisas que eu vivi com você Tanto amor Mas não perco a esperança De encontrar E que seja Infinita Eu vou Buscar Alguém que venha a mim Pra ser a paz O amor Que tira o marcado Né o peito E leve a dor E a chorar SOS, paixão Diz no meu coração Que não sabe, não pode Viver se tem o amor Mas que pena ter que Me dizer Que acabou Que pena que acabou Ela mexe no meu coração Que não sabe, não pode Viver se tem o amor Mas que pena ter que Me dizer Que acabou A chuva que cai me lembrar você Seu meu fome não há A me seduzir e te dar prazer Quero te encontrar Mas se ao menos eu não me entender Se eu não adorar e poder dizer Me amar A chuva que cai me lembrar você Seu meu fome não há A me seduzir e a me dar prazer Quero te encontrar Mas se ao menos eu me perder Se lendo olhar e poder dizer Me amar Vem Por que não me liga Para com essas brigas Deixa de se vir pra cá Tô fazendo intriga Com as nossas vidas Só porque a gente se dá Por que não me liga Para com essa briga Deixa de se vir pra cá Fazendo intriga Com a nossa vida Só porque a gente se dá Vem gatinha Vem comigo Que eu tenho muito amor pra cá Onde eu sou Seu amigo Mas não é só isso Que eu quero ter Agora quando eu te ligo Você me fala Oi, Vitinho Se pra mim já ia ganhar o dia Você só quer ficar comigo Tá por cima escondido Tá bom, mas não é isso Que eu queria Sei que tanto medo você tem Tinha e eu só quero o seu bem E quero te mostrar Viver bem não é olhar pra trás Aquela noite foi sequência Mentiu demais Já dá um pouco pra... Olá, fubá! Vem que vem! Agradeço por aquelas horas De tanto prazer Sobre a luz da lua Só eu e você Tão os conjuntinhos Pra ninguém nos ver Agradeço já sabendo Que o tempo me cala Mas confesso que a vontade é de mudar Vamos logo agora Saio nunca mais na minha vida Vem que esse é a nossa saída Talho pra felicidade Talho pra felicidade Pra eternidade Vem cá, o quê? No meu cor Assiste pro bar que eu te adoro Quero poder te abraçar Viver pra te amar Toda vez que o amor Toda vez que o desejo me chame a você Toda vez que o teu peito reclame a você Só te imaginar Só te imaginar Sinto frio e calor Talice fiel Nas mãos desse amor Já se acerta o legal Nem quero saber Eu tô apaixonado Entrega o prazer Tô querendo contrato com seu coração E sim Vitalista e fiel Sem desilusão Vem cá Não sai nunca mais na minha vida Não vê que esse é a nossa saída Talho pra felicidade Pra eternidade Vem cá Eu vou te brilhar com meu mal E assim te compara que eu te adoro Só quero poder te abraçar Viver pra te amar Vem cá Não sai nunca mais na minha vida Não vê que esse é a nossa saída Talho pra felicidade Pra eternidade Vem cá Eu vou te brilhar com meu mal E assim te compara que eu te adoro Quero poder te abraçar Vem cá Vem cá Vem cá Amar é consagrado Pra quem sabe amar Jamais confunda amor com se acostumar Tem que bolsa Tem que apostar a todo tempo Pra que o nosso sentimento Eu vou te abençoar e eu te abençoar Eu vou te abençoar o que eu te adoro Eu vou te abençoar o que eu te abençoar Quando eu te abençoar Eu vou te abençoar o que eu te abençoar É mentira É mentira É mentira É mentira Quando a gente se completa É só felicidade É verdade É verdade Quando a maré não dá pra fechar o marco vira É mentira É mentira Tudo tá junto na alegria ou na diversidade É verdade É verdade Amar é consagrado Eu vou te abençoar o que eu te abençoar Salve meu irmão De coração até pra ti Muita fé Muita força Era pra ser assim Você longe de mim Você longe de mim Agora que eu consegui Tudo o que prometi Tudo o que prometi Desde o pior de tudo acontecer Sem mais nem menos Deus tirou você De mim Ai que triste Eu sei que um dia vou te encontrar Para sempre eu vou te abraçar Nem o tempo pode afarrar Tudo aquilo que é de te viver Você Deixa quem quiser falar O meu coração ainda é seu Você e eu Você e eu Você e eu Não era pra ser assim Você longe de mim Você longe de mim E agora que eu consegui Tudo o que prometi Tudo o que prometi Tudo o que prometi Veja o pior de tudo acontecer Sem mais nem menos Deus Não era pra ser assim Você longe de mim Ai que triste Ai que triste Meu coração ainda é seu Você e eu Você e eu Você e eu Nem o tempo pode afarrar Tudo aquilo que é de te viver Você e eu Você e eu Todo mundo tem aquela pessoa especial Vai ficar sempre na lembrança Sempre na memória Você me disse que queria me encontrar Que coincidência eu precisava conversar Tava no carro e tocou o meu celular Não atendi com coragem pra falar Se a sua conversagem ia fugindo Na minha cabeça tava tudo decidido Era difícil te encontrar Deu medo Não teve jeito Eu tive que atender Quem sabe namorou aí Que aqui no coração só cabe um amor Pra dizer que não dá mais Tudo acabou Espero que você entenda Que aqui no coração só cabe um amor Espero que você entenda Você me disse que queria me encontrar Que coincidência eu precisava conversar Tava no carro e tocou o meu celular Não atendi com coragem pra falar Não atendi com coragem pra falar Eu me disse que queria me encontrar Não atendi com coragem pra falar Não atendi com coragem pra falar Não atendi com coragem pra falar Espero que você me entenda Pra dizer que não vai mais, tudo acabou Espero que você me entenda Que você, que você entenda Vem que vem, olha A chuva vai indo lá fora Minha casa inteira só pra gente Será que pode me durar? O que? Volante quente, olha É tarde pra seguir embora Não é melhor você ficar Te presto uma roupa minha Se ver que nem vai precisar Quem sabe bem? Nos meus olhos E a minha mente Vai que de repente A gente tá pensando igual No sofá da sala Energia surreal Aqui dentro eu vou Fora temporal Olha nos meus olhos E a minha mente Vai que de repente A gente tá pensando igual No sofá da sala Energia surreal Aqui dentro eu vou Fora temporal Olha a chuva caindo lá fora E a casa inteira só pra gente Será que pode me durar? Mas o chocolate quente, olha É tarde pra seguir embora Não é melhor você ficar Te presto uma roupa minha Se ver que nem vai precisar Olha nos meus olhos E a minha mente Olha nos meus olhos E a minha mente Vai que de repente A gente tá pensando igual Eu tô pensando igual No sofá da sala Energia surreal Aqui dentro eu vou Fora temporal Vem que vem Vem que vem Onde que valeu mesmo? Salve, vive! Na sua vida Alta ali Eu sei que há tempo Mas não vou negar Quando você me liga O que que acontece? Vem Tá uma onda diferente Totalmente vulnerável Alegria e controlável Quando tá na minha frente Quando você tá longe A esteja permanente O sorriso se esconde Quando o salvo não responde O coração fica doente Será que a gente... Será que a gente fica? Ou talvez O gasto da vida Será que a gente tem disposição De ver o outro com outra paixão? Não vou pensar que não Tô na sua mão Não quero despedir, não Será que a gente volta De uma vez É que a gente dura Mas o mesmo É que a gente fica? Ou talvez Pro gasto da vida A gente tem disposição Quer não Outro com outra paixão Não vou pensar que não Tô na sua mão Não quero despedir, não É que vem Se toda vez Que a gente olhar De que valeu a gente Que valeu me expulsar Da sua vida Eu sei que não Será que a gente dura Mas o mesmo Será que a gente fica? Ou talvez O gasto da vida Será que a gente tem disposição De ver o outro com outra paixão? Não vou pensar que não Tô na sua mão Não quero despedir, não Será que a gente volta De uma vez Será que a gente dura Mas o mesmo Será que a gente fica? Ou talvez Pro gasto da vida E a gente tem disposição De ver o outro com outra paixão? Vou pensar que não Tô na sua mão Não quero despedir, não Não quero despedir, não Não quero despedir, não Não quero despedir, não Diz o que posso falar Diz o que posso fazer É que a gente se lida Assim não dá pra ficar É difícil viver Não sou nada sem você Eu não consigo Nem ligo Pro que vão dizer E se a gente quisesse lutar Ninguém vai condenar Nosso amor Ninguém pode julgar Sei Querei com você Mas não posso aceitar Nada de sofrer Chega de chorar Querei com você Mas não posso aceitar Nada de sofrer Nada de sofrer Chega de chorar E se a gente quisesse lutar E se a gente quisesse lutar Me percoar Diz o que posso falar Diz o que posso fazer É que a gente quisesse lutar É que a gente se lutar Assim não dá pra ficar É difícil viver Eu só pensei em você Eu não consigo Nem ligo Pro que vão dizer E se a gente quisesse lutar Ninguém vai condenar Nosso amor Ninguém pode julgar Sei Querei com você Mas não posso aceitar Nada de sofrer Chega de chorar Chega de chorar Serei com você Mas não posso aceitar Nada de sofrer Chega de chorar Serei com você Me perdoa Me perdoa Me perdoa Me perdoa Me perdoa Se ele é igual você, me perdoa, me perdoa Fazendo mais calor e ninguém pode nos achar Agora foi impossível, agora foi impossível Desculpa, não pode acontecer, inclusive nada Mas não pode ser melhor do que a gente junto Nós dois E me deram histórias de amor e baço do mundo Nós dois Teus amantes trabalhando na beira da praia Nada pode ser melhor pra gente se amar Diz aê, cara viva! Pé na areia, a caipirinha, água de coco, uma cervejinha Pé na areia, água de coco, beira do mar Vamos amor, vamos curtir, bora pra virar o mar Vamos pra onde está fazendo mais calor e ninguém pode nos achar Bora viver, você e eu, agora eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer, inclusive nada 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 pode ser melhor do que a gente junto Nós dois E me deram histórias de amor e o assunto é Nós dois Dois amantes namorando na beira da praia Nada pode ser melhor Ajuda aí, tamarão, gente Vai! Pé na areia, a caipirinha, água de coco, uma cervejinha Pé na areia, a caipirinha, água de coco, uma cervejinha Pé na areia, a caipirinha, água de coco, uma cervejinha Pé na areia, a caipirinha, água de coco, uma cervejinha Pé na areia, a caipirinha, beira do mar Eu vou ser feliz com sua casa dela Se festa nem tinha por lá Até sua chegada mudar Trouxe um brilho nos olhos e um amor No coração Pra conseguir transformar nossa favela e passarela No chegado do seu caminhado A pureza me presenteou Com a chegada da minha mulher, meu O futuro amor Alô, diga! Vem! Tô aqui pra te contar a novidade Você vai casar Vai ter filho lindo e irmão Conta mais pra pagar E o mais importante Amor Quero ver surpresa bem forte Se lindo o futuro existe Porém é comigo, o quê? Vem! 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 No início, sinto muito em te falar Eu já tenho compromisso Se você quer namorar Eu não vejo saída É melhor você virar A minha melhor amiga E o que? A gente faz até sem bom ver Escove um pesco de machucar Um alguém que pra mim Não merece chorar Mas quando eu lembro do meu parceiro Nesse jeito de me provocar Olha só, por favor Não comece a dançar O que? Fogo Quando o homem tá feito Senão a gente pega fogo E não tem jeito A gente pega fogo Quando o homem tá feito Quem sou eu pra te cobrar Se for no início Sinto muito em te falar Eu já tenho compromisso Se você quer namorar Eu não vejo saída É melhor você virar A minha melhor amiga A gente faz até sem bom ver Escove um pesco de machucar Um homem que pra mim Não merece chorar Mas quando eu lembro do meu apê E o sujeito de me provocar Olha só, por favor Não comece a dançar Se não a gente pega fogo Quando vai ver tá feito Se não a gente pega fogo E não tem jeito Se não a gente pega fogo Quando vai ver tá feito Se não a gente pega fogo E não tem jeito Quando você passa Eu só vejo você Se a lua brilha em seu rosto Sou eu Seu pretendente Se as subidas não te canso Sou eu Que te carrega Se você perceber Constantemente Eu te mostro a verdade do mundo Mas você não é capaz de aceitar O quê? Eu sei Vai te tocar A luz do amor Mas se a vida te der Alguém melhor que eu Se o amor vence Todos os preconceitos Que você seja feliz Feliz Seja feliz Eternamente Mas se a vida te der Alguém melhor que eu Se o amor vence Todos os preconceitos Que você seja feliz Feliz Seja feliz Eternamente Feliz Outra coisa também Golpe Sereno já chegou na casa É Golpe Sereno já tá aí Seguinte Uma salva de palmas pro Filho na batucada aí Pô Alô Perenê Meu filho Pô Como é que é o nome desse rapaz aí? Juba Juba Canta pra caramba também Perenê Pô Perenê Meu filho Pra quem não sabe Perenê Tocou comigo uns 10 anos Do Pagode do Dorinho Fazer só uma então Canta tu que eu tô cansado Alô Vamos embora Não posso amar Viver assim Maravilha Longe de você Você é longe de mim E aí Quando eu volto o seu retrato Na parede do meu quarto Sinto a falta de você Sinto a falta de você Aqui comigo E ao lembrar Os momentos que passamos E o dia Não nos amou Eu percebi Que você é Minha paixão Minha amiga e companheira Pois essa série verdadeira Quero você pra vida inteira Minha paixão Minha amiga e companheira Alô Fina Batucada Quero você pra me exigir Saudade Sentimento lindo Que dói no peito Deixando o coração da gente Bem desorientado Sem saber o que fazer É tão digno Quero ouvir você Quero ouvir a estiga Nossa Alô Fumava As virgens Alô Estiga Alô Peneire Pofi na Batucada Tirei o chapéu Coral maravilhoso Alô Que cor Já não posso Já não Cadê seu cantor Pensado Viver assim Longe de você Você Longe de mim Quando olho seu retrato Na parede do meu quarto Sinto a falta de você Aqui comigo E ao lembrar Os momentos que passam E juntinho nos amamos Eu percebi que você é minha paixão Minha amiga e companheira Você é sincero Alô Maurício Quero você Minha paixão Alô PND Eu quero ver a galera cantando então Pra você pra vida inteira Oh saudade Quero ouvir vai Saudade Sentimento lindo Sentimento lindo Que dói no peito Fazendo o que, PND? Pensando o coração da gente Canta tu Canta tu Canta tu Canta Sabendo o que fazer É tão difícil ficar sem Oh saudade Oh saudade Sentimento lindo Sentimento lindo Que dói no peito Fazendo o que Deixando o coração da gente Bem desorientado Sem saber o que fazer É tão difícil ficar sem você É É tão difícil ficar sem você É tão difícil ficar sem você Basta e fala pros guris aí, pô Valeu, PND Vamos fazer a saideira aí Mas vamos sair por cima, né Vamos fazer a galera cantar aí Eu hoje vim aqui te procurava Só pra saber se aposto ou não Essa paixão que eu pegou Desprevendo Foi se uma bola Só me resolvi olhar Um jeito de entrar Você usou e abusou Com o juízo Linda Dovinagem no pedaço Já se aborna as faças Eu aqui meio palhaço chorando Você Mas acho que era você Porque meu coração estava esperando É isso aí Me deu vontade de se pular de um avião Tendo medo de altura Porque você chegou e deu um porradão 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 Pode pedir que não tenha essa de fazer objeção Deixa eu me mudar pra sua rua Só pra saber se aposto ou não Só pra saber se aposto ou não Essa paixão que me pegou Desprevendo Eu sou uma voz Sorriso e olhar Um jeito de encarar Você usou e abusou Então eu diga Diga Novinagem no pedaço Já se aborna as faças E eu aqui meio palhaço Te olhando Sei lá Mas acho que era você Que meu coração estava esperando Ô beleza É isso aí Me deu vontade de se pular de um avião Mesmo tendo medo de altura Porque você chegou e deu um porradão Porradão Pode pedir que não tenha essa de fazer objeção Deixa eu me mudar pra sua rua Porque você chegou e deu um porradão Porradão O coração De bate forte De um jeito tão acelerado Só não me foco Porque tem sorte Tá muito, muito, muito apaixonado Bate forte De um jeito tão acelerado E só não me foco Porque tem sorte Tá muito, muito, muito apaixonado Um dia a gente vai se encontrar Senta pra conversar e se entender De uma vez O tempo passa, mas eu não esqueço O nosso jeito de desistir é santo Mas olha o papo que você comenta Deixa eu dar uma beleza Sempre que acorda que vem Eu sei que você sai com as amigas Vocês Oba Fotos antigos Sozinha trancada em casa Você se acalmar Só me fazia um sinal Que eu volto de qualquer lugar Pra tudo voltar a normal Eu sei que você sai com as amigas Com as amigas Com tudo demais da banana Passaram com fotos antigos Sozinha trancada em casa Assim que você se acalmar Deixa eu acalmar Se você não se dá Volto de qualquer lugar Pra tudo voltar a normal Eu Quase até levar um tempo Mas eu vou me relaxar Depois a tempestagem do dia virar Alô, Cleve Quero acordar com você Alô, Tavinho De quem lembrar o prazer De vida nova e dizer O quanto eu morro em você Uma lembrança Talvez esperança Uma doce taxa É Hoje criança Pelas andanças Assim eu vou ganhar Eu quero ver quem lembra aí Você é deimor Temimor Temimor Eu vou te convencer Maravilha Essa aí então rapaziada Vamos se despedindo Copo Sereno já tá na área Maravilha Logo mais tem, Pererê Nada pra fazer Salve Que beleza Fazer uma música De Ronaldinho Gaúcho Melão Música nossa Música Porto Alegre é o meu lugar É uma homenagem A nossa comunidade A Restinga Onde a gente nasceu Cresceu Se criou E temos o maior orgulho De dizer que somos daqui Diga teu povo te ama Alô padrinho Alô Denner Grava aí Denner Grava aí Essa vai pro YouTube O céu de Porto Alegre E essa conção Alô mano Eu sei que está Foi que essa foi Pela primeira vez Que eu não passei com ela Mas eu prometo No meio do ano Eu vou lá por ti Ver e rever os amigos de Juana Se abraçar a família E me digam Alô cabeça Meu mestre E assim Roteio o Brasil Mas não posso negar Se Madureira É o lugar da minha Do povo Alegre É o meu lugar E xinga Estou com saudade De você E no meio do ano Eu vou aí Já contei pra Kleber É na minha terra É o meu lugar Tenho certeza É nosso pai É na lugar Sou gaúcho Carrego no coração A união das quatro Toda emoção Eu já rodei o mundo inteiro Com a minha vida de moleiro Mas sempre Eu sou gaúcho Eu sou gaúcho Carrego no coração A união das quatro Toda emoção Eu já rodei o mundo inteiro Com a minha vida de moleiro Mas sempre A minha vestida Eu não posso ficar Eu sou gaúcho Eu sou gaúcho Estou com saudade Eu já rodei o mundo inteiro Estou com saudade Estou com saudade Estou com saudade Água da minha vida de moleiro Eu já rodei o mundo inteiro 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 Eu sou gaúcho Eu já rodei o mundo inteiro Eu já rodei o mundo inteiro Eu já rodei o mundo inteiro Eu preciso do seu amor Eu preciso do seu amor Eu preciso do seu amor Valeu, 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 valeu Valeu, fulbado Valeu, cê-me do esquema Tchau Obrigado.